Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Andrei e esse aqui é o Drops, é o espaço onde nós vamos falar sobre o NT Play. Você ainda não sabe o que é o NT Play? Espera um pouquinho que nós vamos falar. Espera um pouquinho? Não, por que esperar? A gente vai falar agora, cara. Pra você. Se você ainda não sabe, a Novo Tempo possui agora uma plataforma de streaming, onde ela distribui todo o seu conteúdo online. Basta você acessar o link que está aqui na descrição, que você vai poder baixar o aplicativo ou acessar o portal pra você assistir esses programas maravilhosos da Novo Tempo. Lá você encontra desde programas educativos para seus filhos, como Tia Cecel, Planeta Gil e Cris, Aninha, até os programas que você não perde por nada, tipo Bom de Bíblia e Caixa de Música. Lá você vai encontrar tudo de maneira bem organizada e fácil. Além de tudo isso, lá você vai encontrar programas que também só passam no NT Play. São os exclusivos. Você lembra do código aberto? Foi repaginado e tem só no NT Play. O saldo extra? No NT Play. O resenha, do Vitor BJ? No NT Play também. Essas são algumas das coisas que você vai poder encontrar lá. E posso te contar uma coisa? Vem muita coisa boa por aí. E hoje a primeira novidade que vamos compartilhar com vocês é o NT Play Week, que vai estar lançando na semana que vem, na segunda-feira, às 5h30 da madruga. E o que que é isso? É basicamente uma semana de oração feita no Instagram. Vai ser nossa primeira semana de oração feita no Instagram. E todos os dias, a partir de segunda-feira, na semana que vem, o Vitor BJ, junto com convidados, vão estar conversando com vocês sobre o tema O Verdadeiro Milagre do Amanhã. Do... da manhã. Não da manhã. E sem falar que também vai ter brinde. Vai ter brinde? Até eu quero participar disso agora. Enfim, prossegamos. O NT Play Week promete, então cola com nós que vai ser da hora. Ser louco. Vai ser top. E você quer saber de mais novidades? Então... Olha o tempo, acabou, né? Faz o seguinte, se inscreve aqui no canal, segue a gente lá no Instagram, que a gente vai colocar updates semanais sobre as novidades, os destaques. E sempre vai ter um Drops toda semana pra você assistir comigo ou com outra pessoa aqui da web. Não sei se eles vão querer que eu continue aqui. Mas enfim, fica ligado lá que a gente vai estar informando vocês. E eu vou lá porque eu vou me preparar pra NT Play Week ganhar um brindezinho. Falou! E aí E aí Amém.